Música Galera, olha onde a gente tá de novo. Ano passado a gente fez um vídeo aqui mesmo, nessa mesma loja de New Jersey A gente tá numa Lego Store, só que todo ano eles tem coisas novas, né? Então a gente vai dar uma checada na mesma loja, um ano depois, com um monte de novidades Vocês já podem notar ali atrás que tem o pessoal Stormtrooper gigante, tem ali a Millennium Falcon absurdamente gigante Vou mostrar isso tudo em detalhes pra vocês, beleza? A gente vai fazer meio que um 360 aqui, a gente já começa num cantinho que tem o Lego Minecraft e o Lego Nexo Knights São duas áreas aí que a galera gosta muito e que conhece, mas talvez não tanto quanto Marvel Super Heroes ou DC Super Heroes, né? Vamos dar uma conferida aqui, olha só, peças gigantes, coisas com mil cento e tantas peças Olha essa aqui, duas mil oitocentas e sessenta e três peças, um castelo ou uma montanha, uma caverna da montanha aqui do Minecraft Aí a gente tem um monumento do oceano, muito louco, cara, muito louco porque eles conseguem, com o Lego, trazer todo esse universo Aqui, por exemplo, a gente tem o Lego Minecraft com todos os detalhes Vou mostrar mais detalhes pra vocês, mas só falando que eu fico empolgadaço quando eu vejo essas coisas Agora dá uma conferida atrás aqui de mim, nessa Millennium Falcon, olha o tamanho dela Essa aqui foi lançada e assim que ela saiu, vendeu todas as coisas e ela ainda tá sold out, né? O pessoal tá encomendando pra poder fazer mais e tudo mais Olha o tamanho disso, cara, ela é absurdamente grande, é o maior Lego que já foi feito, se não me engano Pode ser que eu esteja errado, mas são muitas e muitas peças Olha o tamanho disso, pra guardar, em casa ela é minha mão E olha o tamanho dessa nave, ao vivo é absurdo de grande, olha isso Vamos mostrar em detalhes pra vocês E olha o tamanho dessa nave E olha o tamanho dessa nave, olha o tamanho dessa nave E olha o tamanho da nave, olha o tamanho da nave E aí A CIDADE NO BRASIL Aqui a gente já tem a parte do Ninjago que por causa do Ninjago filme eles fizeram muitos sets interessantes E aqui é aquele que a gente montou lá no canal sendo mostrado no display aqui E aqui a gente tem o Lloydzinho A Black Friday ainda não está chegando quando eu estou gravando esse vídeo aqui É na sexta-feira e as promoções vêm da sexta até segunda-feira Mas a gente volta aqui depois para poder fazer as compras porque os preços compensam bastante Olha esse aqui, Ninjago City Esse aqui custa 300 dólares É quase que uma cidade inteira São 4.867 peças Isso é muito, muito legal Agora a gente sai daqui do Ninjago e já vem direto para o Star Wars Star Wars é uma parada bem grande no mundo todo E Lego também, a gente já tem algumas peças aqui que são grandes Igual essa aqui, 1400 e pouco O BB-8, a gente tem algumas em display, várias naves Vários estilos Lego diferentes Aqui alguns personagens para a gente poder montar Várias outras naves do Kylo Ren A TIE Fighter E a gente tem veículos também tripulados Tem pequenininho, tem de todos os tamanhos Olha só que bacana Ainda vem os sets mais novos, tem sets mais antigos E a gente vê tudo isso em display montado assim Essa iluminação fica simplesmente diferente do que a gente está acostumado Porque aqui é meio que para exibição mesmo, não é para brincar E olha só, aqui a gente vai tendo outras Essa aqui é a Maranhão Falcon pequenininha 1.329 peças Aquela outra ali, 7.000 Isso aqui, 7.000 e poucas peças E ela é sinistra Mas é bom aqui Saindo do canto do Star Wars A gente chega no canto do Arquitecture Do Creator, que é uma parte do Lego Onde a gente monta veículos Aqui a gente tem motos Ali a gente tem várias outras coisas Aqui coisas, Solomon Guggenheim Museum Arquitetura E aí a gente tem um Lego focado mais para esses pontos turísticos Igual a Torre Eiffel Ou Eiffel Enfim Ou Capitólio lá em Washington Então tem essa parte mais cultura do Lego Que é super interessante também Para as pessoas de todas as idades Inclusive pessoas mais velhas E aqui o Creator City As partes onde você constrói casinhas Onde você constrói casa na praia E também em display Naves, voadoras E por aí vai Essa aqui já é uma parte mais legal Porque aqui a gente pega peças De cores, tipos, diferentes Olha o tamanho disso E aí a gente monta em casa, obviamente Então se você está precisando de alguma peça Alguma coisa assim Você vem aqui e compra as peças separadas Para poder acrescentar nas suas montagens Então tem laranja, rosa Todas as coisas que você pensar E todos os estilos É como se você jogasse Lego Road Mais na vida real Para a galera que gosta de carro De veículos Aqui a gente tem uma mistura de carros Para montar e controlar Então são carrinhos de controle remoto Onde você monta primeiro Com as peças leve E depois, olha só Controle remoto na mão do jovem Você controla ele por aí Então 1862 peças A gente tem 1094 peças Um carro sinistro Um carro de aeroporto para resgate Aqui a gente tem navios e tudo mais E temos carros aqui montados no display O que é muito, muito louco E aí a gente já vai vendo aqui Porque tem o Creator Tem carros normais Carros assim Igual a esse que a gente acabou de ver aqui E tem outros carros também Tipo Ferrari E Casas E o ônibus famoso lá de Londres 1686 peças E aqui mais Star Wars Porque Star Wars nunca, nunca acaba aqui Aqui a gente já vai chegando na parte da loja Que tem outras franquias Então a gente vê Caça Fantasma Olha só A parada dos Caça Fantasma 4.634 peças 349 dólares Mas é muita coisa para montar Vem com todos os personagens Dos Caça Fantasma Vem com geleia E aí Para você poder montar Aquele quartel general deles E brincar Ou então só exibir Porque tem isso também Um negócio gigante assim Aqui a gente tem Mostrando em detalhes E exibindo Ele construído Então tem a parte de dentro Você abre E aí tem várias salas E várias coisas Para você poder brincar Chegamos aqui agora Na parte do Lego Dimensions Então eles tem os sets aqui Tudo bonitinho O Lego Dimensions Que infelizmente acabou Depois do terceiro ano Mas o jogo Continua sendo vendido As Waves As peças que ainda tem Estão vendidas Eles só não vão construir Coisas novas Infelizmente Infelizmente Então aqui a gente tem A gente ainda não tem A promoção deles E aí a gente já passa Para outra parte Aqui de Elfo E essa aqui é uma parte legal De Lego Que não é exatamente Com as pecinhas Lego Que a gente está acostumado São pecinhas mais magrelas É um tipo diferente aí De Lego Mas que você ainda monta Com as pecinhas Mas os brinquedos São diferentes Aí a gente tem Elfos Unicórnios Dragões Fadas E tudo mais Que a gente pode pegar aqui Isso é muito legal Aqui a gente tem As pecinhas Vamos ver com vocês em detalhes Aqui ó Olha só que bacana Cada uma delas E aqui são chaveirinhos A gente tem um bonequinho Colado num chaveiro Isso é muito legal A gente tem de super heróis também Bem bacana né A gente tem agora ó Bíblia Mini Que são parte Para você poder construir Suas mini figuras Igual a gente faz O criador de personagem Só que ao vivo Eu mostrei para a gente A gente vai tentar construir Alguma coisa aqui Mais para frente no vídeo Então não vamos focar Muito aqui não Vamos mostrar para vocês agora Essa parte da Disney Porque eles tem também Lego focado em Disney Então olha só O castelo de Frozen Que vem a Elsa Anna E aí é aquele estilo Lego diferente também Os personagens São mais magrinhos E tal Mas é muito louco né Aqui a gente tem O pessoal da Pequena Sereia Moana Tudo aqui E aqui a gente tem Algumas exibições também O próprio castelo de Frozen Já está ali montado Você vê o Olaf Você vê a Elsa A Anna ali embaixo A Elsa ali em cima Soltando seus poderes de gelo Bem louco né E aqui várias Várias histórias E fadas E coisas da Disney E aqui a gente tem O DC Super Hero Que são super heróis Da DC DC Super Hero Girls Focado em garotas Então aqui a gente tem O Steve Trevor E a Harley Quinn E a gente tem Sets focados nisso também Com um estilo diferente Do bonequinho Lego Super louco né Agora a gente chega na parte Do Marvel Super Heroes Então a gente tem vários sets Focados no Thor Focados no Thor Ragnarok Que é o filme que Acabou de lançar aí O último filme do ano Da Marvel Muito louco Diga-se de passagem Então tem vários sets O set da nave O set da luta lá Ensacado Thor vs Hulk Aqui a gente tem Outros sets Dos Guardiões da Galáxia Volume 2 Que também foi lançado Esse ano Que a gente não tinha No passado Ali embaixo a gente tem Mais Lego Marvel Super Heroes Aqui em cima A Milano Que a gente montou Aqui no canal A gente tem ela Vendo aqui também Show de bola né Aqui a gente tem Batalha de Hulk Vs Red Hulk Aí a gente tem A She-Hulk E a Hulk vermelha Bacana né E aqui a gente entra Na DC Então a gente tem Sets aqui ó 2.526 peças Do set Olha a Batcaverna clássica Da série de TV do Batman lá De 1960 Do Adam West Olha que legal A gente tem o Batmóvelzinho Coringa Batman Que louco cara Sensacional Tô muito louco agora Aí a gente tem aqui ó Da Justice League né Então são sets focados Na Liga da Justiça No filme Aqui a gente tem ó Flying Fox O ataque quando o Batman Entra na nave lá E joga o Batmóvel Pra poder atacar e tal Enfim Sem spoilers né Aqui a gente tem vários sets Do Lego Batman O filme Que eles ainda tão vendendo O Lego Batman O filme lançou no início desse ano Muito muito louco Olha esse Batman aqui Olha que sensacional De pelúcia velho Muito muito maneiro Enquanto a gente termina O nosso 360 pela Lois A gente já tá quase chegando Na entrada A gente tem o pessoal do Lego City A gente jogou o Lego City Undercover no canal Espero que vocês tenham assistido Mas olha só Tem vários sets grandes aqui De Lego City Que é focado na cidade Lego É focado em coisas de policial Bombeiros etc Diferente daqueles que a gente mostrou Mais o estilo Lego City mesmo Então a gente tem os carrinhos menores A gente tem as construções maiores Tipo a delegacia de polícia Aqui a gente tem um helicóptero Que dropa as coisas na selva Então todas as coisas relacionadas A cidade né Então temos aqui pontos Lego pra você construir Pra resgate etc né Muito louco Vários e vários sets de Lego City Que é bastante popular também Com todas as idades Porque você tem de tudo aqui Poço de bombeiros E isso são coisas que a gente viu Lá dentro do Lego Roads O que é super legal Que eles colocam dentro do jogo Construções reais Então caras A gente chega na seção do Lego duplo O que é o Lego duplo? É um Lego maior Um legão por assim dizer Pra crianças menores Então eles podem brincar E aí eles não vão correr risco De engolir a peça Porque são peças muito grandes Então a gente tem Lego duplo Juniors Também aqui ó No Carros 3 Então você pode construir Os carros E brincar também né O Relapago McQueen E tudo mais Aqui a gente tem um duplo Focado em parquinho De diversão Essas coisas E aqui até os bonequinhos Os Lego são diferentes Ele tem um estilo diferente Do Lego normal E um estilo diferente Daquele outro Que a gente tinha mostrado É o duplo Eles são mais gordinhos Maiores Pra criança não comer Porque infelizmente Quando a gente é criança A gente quer comer tudo né Então aqui ó Vários Legos duplos E a gente tem Mostrando aqui Pra vocês Em detalhes Tudo aquilo que eu tinha dito Muito muito louco né São peças maiores Focadas para crianças menores Ou pra todo mundo no caso Aqui por exemplo A gente tem Um monte de Lego duplo Pra vocês poderem Dar uma conferida Então ó São peças Bem maiores Bem mais difíceis De você botar na boca Pra criança por exemplo Poder brincar Poder montar Poder se divertir Sem o risco De se engasgar Agora eu quero mostrar pra vocês Isso aqui que é sensacional Olha só Um Stormtrooper Em tamanho real Eu tô em pé Do lado dele E ele foi construído Com várias e várias peças Lego Esses aqui não são vendidos Eles são apenas Pra exibição na loja Pra dar aquele tchan Aquele negócio extra Mas ó Sensacional né O Stormtrooper Tamanho praticamente real Construído de pecinhas Lego Em todos os seus detalhes Tudo As armas Os pés Tudo dele É construído com peças Lego Esse tipo de construção Demora aí horas e horas Muitas horas A gente tem muito time lapse Na internet Mostrando ao pessoal Montando isso aí Eles precisam de ajuda De computador Pra fazer a montagem certinha A peça certinha E aqui a gente tem uns sets Interessantes também ó Mostrando o ônibus de Londres Aqui a gente tem Se não me engano A Death Star Do Star Wars Olha esse que legal Um castelo da Disney Então lá na frente A gente vai mostrar Com mais detalhes Mas olha a parte de trás É igual aquele castelo Do Gaminho Que a gente montou aí Que ele tem algumas salas Algumas paradas Que vão fazer referência Ao universo da Disney Você vê as vassourinhas As paradas muito louco né E aqui uma outra parada Uma construção Bem bacana também Galera tem alguns aqui Que já foram montados Até ó Já tem algumas partes Mas a gente pode mexer aqui E pegar outros Olha isso aqui Tá completinho já Um cara de barbão Com uma roupa E uma parada assim E aí você monta três E leva pra casa Obviamente pagando O certo valor Então olha que bacana A gente tem as pecinhas aqui E aí a gente Pode montá-los Eu mostrei um pouquinho Disso ano passado Pra vocês Mas hoje vamos tentar Montar alguma coisa aqui Cara Então é tipo o criador de personagem Lego na vida real Então a gente pode Sei lá Usar uma cara de gótico Isso aqui É mais ou menos Uma cara de gótico Vai ver que eu tô fazendo isso Com uma mão só né Aí vai ser mais complicada Então vai ficar mais difícil A gente tem aqui ó Corpinhos interessantes Com coisas diferentes Olha só que bacana A gente tem Vários e vários estilos Meio que astronauta Com uma parada Meio sensacional aqui Na parte da frente Tem as calças né Que a gente brinca lá Que são as pernas As cuecas E as calças Aqui são vestidos né Que você monta No personagem Se você quiser Igual esse aqui Que já tava montado Incrível montagem Diga-se de passagem Parabéns pro autor Sensácio lindo Mas a gente tem mais coisas aqui ó Por exemplo Olha só Luz e foca Um chapéuzinho Com uma florzinha Pra gente poder botar No nosso personagem Tem perninhas também ó Perninhas menores Caso você queira montar Uma criança Você tem outros acessórios aqui Pernas maiores Caso você queira montar Um adulto Show de bola né Cabelinhos diferentes Rostinhos diferentes Aqui tá até Fora do lugar O rostinho tá Que o cabelo Montaram meio lamentável Mas a gente tem Todos esses estilos aqui ó Aqui a gente já tem um outro Que já tá Semi montado E aqui é meio que Lego Rhodes mesmo Você pega um parte, parte, parte Faz o seu personagem E pronto Você faz três E leva Para casa Pagando Com certo Valor Olha só que bacana Mais roupinhas E aí tem todos os estilos aqui E você vem aqui mesmo E monta o seu personagem Olha esse outro montado aqui ó Que deixaram aqui Meio que uma criancinha né Show de bola Olha aqui o rostinho do Prospector Que a gente tinha mostrado No ano passado Eu nem tinha reparado né Do Lego Rhodes E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto